Olá galera do blog, sou o Mário Maciel, colaborador, estou aqui para fazer uma review para vocês do Social Smoke Lime, que é lima. Vou mostrar aqui o fundo para vocês, tipo da Social Smoke, tem corante nem nada, vem melado, tem cheiro cítrico mesmo, quem já fumou miso de limão, parece, mas é mais doce. Só falar para vocês, estou aqui no Santuário, aqui é um bar de Fortaleza, o único bar que tem na Arguilha é o Gabriel, dono do bar, está batendo ponto aqui toda semana para fumar, então quem visitar aqui pode dar uma passada. Só falar aqui, o setup, estou em um arguilha chinês pela primeira vez, um rocha egípcio, dois roconaras, só mais para fazer uma comparação aqui, o Cayenne está do lado, mas estão fumando nesse. Então vou dar uma puxada aqui para vocês verem. Mesmo aí com dois corconaras, dá para ver que esse é uma fumaça boa, só. O gosto dele é, tu sente o gosto de limão mesmo, apesar de ser lima, mas ele é bem mais doce do que o limão tradicional. Como a gente não dá mais nota no fumo, eu vou dizer assim, ele é um fumo muito bom, é um excelente para quem gosta, altamente recomendado aí. Eu não vou fazer a comparação aqui do Arguilha, agora assim, só para falar para vocês aí, essa aqui eu estou fumando uma mangueira que é réplica da Namo, tá? Ela é lavável, né? O Diego, que é um leitor do blog, comprou ela, ela não tem um ferro por dentro dela, então ela é lavável, mas a bocal dela é muito grosso, então fica meio ruim de puxar. Mas é isso aí, se vocês estão querendo comprar uma mangueira, dê uma olhada bacana, o Rafa está vendendo aí as Namo, porque vale a pena. Pagar aí, tu vai pagar, ele disse que pagou 60 dólares, meu amigo trouxe, a Namo é metade do preço e qualidade nem se compara. Mas é isso aí, eu vou sair daqui, estou aqui com a galera, a gente vai continuar fumando, e aí a gente se vê aqui daqui vem, e eu só queria aqui encaixar o pessoal que ganhou no sorteio aí, as Leis e Burma, que mande um e-mail para mim, mario.blog.arguilha.com.br, manda, a gente vai acertar o endereço, acertar o envio, vou mandar para vocês, explicar aí como é que prepara, como é que tem que fazer a mistura aí do melasso, pode dizer, Irina, mas fica aí, parabéns aí quem ganhou, e a gente se vê semana que vem. Valeu! E aí